O que mais é festa A cabra cega, catapavão Passa tempo, passa anel Brincam nessa chuva Seus heróis são de papel Pula, pula De mamãe da rua Pra lá e pra cá É hora de brincar Te pega, pega, soldado ladrão A cabra cega, catapavão Te pega, pega, soldado ladrão A cabra cega, catapavão Tudo mais é festa O que resta é só brincar Feito criança Novamente livre a vadear Te pega, pega, soldado ladrão A cabra cega, catapavão Te pega, pega, soldado ladrão A cabra cega, catapavão Passa tempo, passa anel Brincam nessa chuva Seus heróis são de papel Pula, pula, pula Pula, pula De mamãe da rua Pra lá e pra cá É hora de brincar Te pega, pega, soldado ladrão A cabra cega, catapavão Te pega, pega, soldado ladrão, a cabra cega, catapagão Viva a sua juventude, sinta a vida pra valer Acredite, um novo caminho verdadeiro pra você Quebre a casca e caia no mundo, agite antes de usar Mercule de cabeça, deixe-se levar, a vida é uma festa, saia pra dançar Espere o sol nascer pra cantar e cantar Viva a sua juventude, sinta a vida pra valer Acredite, um novo caminho verdadeiro pra você Quebre a casca e caia no mundo, agite antes de usar Mercule de cabeça, deixe-se levar, a vida é uma festa, saia pra dançar Espere o sol nascer pra cantar e cantar Quebre a casca e caia no mundo, agite antes de usar Viva a sua juventude, sinta a vida pra valer Viva a sua juventude, sinta a vida pra valer Acredite, um novo caminho verdadeiro pra você Viva a sua juventude, sinta a vida pra valer Acredite, um novo caminho verdadeiro pra valer Acredite, um novo caminho verdadeiro pra você Viva a sua juventude, sinta a vida pra valer Acredite, um novo caminho verdadeiro pra valer Acredite, um novo caminho verdadeiro pra valer